A ex-jogadora de basquete, Cláudia Pastor, vai leiloar a medalha de prata conquistada na Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos, para tentar curar o filho. Ele vai ser operado em Paris e ela precisa juntar 100 mil reais. A geração mais vencedora do basquete feminino do Brasil não foi formada só de protagonistas como Paula, Hortência e Janete. No grupo vice-campeão olímpico em Atlanta, 96, também estava Cláudia Pastor. Foi uma experiência que é para a vida toda. Dificilmente eu acredito que tenha algo mais emocionante. Cláudia hoje busca uma outra vitória, a cura do filho de 13 anos. Com um tumor benigno no cérebro, Maurílio tem até quatro convulsões ao dia. Depois que acontece, às vezes eu fico com tontura, com dor de cabeça, ou até eu fico com muito sono, assim, não dá para aguentar, eu tenho que dormir, sabe? O Maurílio já fez uma cirurgia para reduzir as crises pela metade. Foi o ano passado na França. A Cláudia conseguiu os recursos com a ajuda de amigos. Agora ele terá de passar por uma nova intervenção, também em Paris. E para conseguir os recursos para a viagem, cerca de 100 mil reais, a mãe resolveu se desfazer de um tesouro. Vai leiloar a medalha de prata conquistada em Atlanta. A medalha está em exposição no site especializado em leilões. A venda será no dia 7 de abril, com o valor mínimo de 10 mil reais. Para Cláudia, um lance sem ressentimentos. Esse é o meu maior tesouro, essa é a minha maior vitória. E você vai conhecer um pouco mais desta história de amor entre mãe e filho no esporte fantástico deste sábado.